Fala aí, tudo bem? Então, eu estou aqui para ir ali na lotérica fazer um jogo ali para ver se acertamos aí os seis números da lota para ver se conseguimos aí ganhar alguns milhões e finalmente ficar em casa sem precisar ir para o trabalho e ficar em casa só fazendo vídeos estudando e depois disso ir fazer o curso de medicina na USP de Ribeirão Preto porque fiquei sabendo que lá é o top dos cursos de medicina eu acho que é lá então vamos fazer o jogo ali então, aqui é a lotérica e eu vou ali fazer um jogo esses daqui são os volantes no caso eu vou jogar aqui o de seis números vou escolher aqui uns números aleatórios estou segurando a câmera com a mão direita vou ter que escrever com a esquerda sendo que eu não sou canhoto mas vamos tentar vamos colocar aqui o um quatro é difícil com a mão de esquerda é o local de dezesseis dezoito faltam mais dois trinta e oito quarenta e três isso, dois, quatro, cinco, quarenta e três aí, agora vamos pedir ali para fazer o jogo dois, três, quatro, cinco, quarenta e três dois, três, quatro, três Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!